Desesperado Por ter me deixado sem uma razão Me maltratou, falou tantas coisas que não devia Pelo prazer de magoar meu coração Se alguém falou de mim pra você foi pura maldade Se é que me amas, por que foi tão cega em acreditar? O que muitos querem é ver a nossa infelicidade Este puro amor feito com tanto ardor não pode se acabar Não, ninguém poderá me pedir para esquecer Pois não sou capaz, pois a lembrança dos dias felizes E a saudade não me deixa em paz Não, 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 eu não posso jamais Redizer adeus, ó minha querida Pois muito breve nos encontraremos E então seremos felizes da vida Não, ninguém poderá me pedir para esquecer Pois não sou capaz, pois a lembrança dos dias felizes E a saudade não me deixa em paz Não, 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 eu não posso jamais Redizer adeus, ó minha querida Pois muito breve nos encontraremos E então seremos felizes da vida E então, para quem é mnie